Música Olá, muito boa tarde. Março começa com os combustíveis mais caros no estado. A elevação do ICMS em cima dos produtos de 25% para 30% implica algumas mudanças de hábitos por parte dos consumidores. Quem abasteceu nesse posto antes das 10 da manhã teve sorte, já quem veio depois tomou um susto. O preço dos combustíveis tinha acabado de subir. Além disso, todos os outros aumentos que vêm vinculados a isso, fica cada vez mais difícil, né? No final pesa, para quem usa bastante pesa. O aumento foi de 10 centavos para o litro da gasolina e de 3 para o diesel. Dinheiro que no fim do mês faz falta e haja rebolado para aliviar as contas. A alternativa é usar o mínimo possível, usar o transporte público que muitas vezes deixa de desejar caminhar, bicicleta. No Rio Grande do Sul, a média de preço, segundo a última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, era de R$ 3,91 para a gasolina e de R$ 2,95 para o diesel. O aumento veio só agora, três meses depois da elevação do ICMS de 25% para 30% ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa. Segundo o presidente do Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis, o atraso está relacionado com o preço de pauta, usado para calcular a base do imposto. Subiu o ICMS a partir dos 25% para 30% a partir de 1º de janeiro e não foi mexido, alterado o preço de pauta naquela época, que já era para estar a partir de 1º de janeiro também. Eles alteraram agora, então foi uma alteração retardada que quem é que ganhou com isso? O consumidor. Mas para que o litro da gasolina não pese ainda mais no bolso, o PROCON de Porto Alegre pede que os consumidores fiquem atentos aos preços praticados nas bombas. Só em janeiro e fevereiro, dos 45 postos fiscalizados, dois foram multados por preços excessivos. Denúncias podem ser feitas pelo site do PROCON ou presencialmente na Rua dos Andradas, número 686. É, mas para quando não houver abuso... Paga, né? A gente tem que andar de carro, fazer o quê? A gente tem que trabalhar, a gente tem que correr, né? O novo protesto contra o aumento das tarifas de ônibus de Porto Alegre aconteceu ontem. A elevação do valor foi suspensa porque o pessoal entrou na justiça alegando que o processo não seguiu as normas adequadas, nem o aval do Conselho Municipal dos Transportes. A manifestação começou em frente à prefeitura, que foi isolada por segurança. De acordo com a EPTC, cerca de 250 pessoas estavam reunidas no local. Divulgado há 10 dias, o aumento de 50 centavos na tarifa de ônibus e 75 centavos nos lotações chegou a vigorar por 3 dias, até ser revertido na última quarta-feira. Este é o terceiro protesto organizado pelo grupo Bloco de Lutas pelo Transporte Público este ano. Neste momento, o aumento da tarifa foi suspenso por via judicial, mas de acordo com o grupo, a mobilização deve continuar para que o reajuste não seja aplicado. Nós não vamos baixar a guarda, nós vamos para a rua, porque a gente é contra o aumento da passagem, esse aumento é abusivo e o transporte tem que ser público. Já pagamos imposto demais para isso e ainda mais sem qualidade, lotado, com poucos horários, como a gente vê hoje. Principalmente para os lugares mais da periferia da cidade, onde tem menos ônibus. Em nota, a EPTC diz que, por intermédio de seus advogados, trabalha para reformar a decisão judicial, já que a determinação interfere no trabalho empenhado para regularizar o transporte público da cidade e impõe riscos financeiros ao município. Afirma também que há uma convocação do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para o dia 3 de março e que a reunião objetiva apenas confirmar a participação do Conselho durante o processo que resultou na tarifa do novo sistema de transporte coletivo. Depois de seis dias de paralisação, os operários das obras da nova ponte do Guaíba voltaram ao trabalho ontem. Conforme o sindicato dos trabalhadores, a pauta foi parcialmente aceita pelos empregadores. Foram garantidos auxílio médico, melhorias na segurança e aumento no vale alimentação, que vai subir de R$ 180 para R$ 240 por mês. Cerca de 400 operários trabalham nos três canteiros de obra da nova ponte. Bom, voltamos aqui com o canal aberto, agora a gente vai ver a matéria aí sobre a construção da nova ponte sobre o Rio Jacuí, que é lá na BR-513, em Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul, região central do estado. Parte da estrutura desabou com as repetidas enchentes do final do ano passado, o que vem impedindo que os veículos ingressem na cidade pela principal via de acesso. A empresa contratada pelo DENIT demoliu com explosivos o que havia sobrado da ponte. Durante 40 dias, trabalhadores vão remover o entulho e drenar a água. O prazo para o término da obra é de seis meses. Um desvio provisório foi criado ao lado da antiga estrutura e vai continuar operando até a conclusão de todo o serviço. A nova estrutura terá 17 metros a mais para dar maior sustentação aos pilares nos períodos de cheia do Rio Jacuí. A partir deste ano, tornou-se obrigatório que cada centro de formação de condutor tenha um simulador de trânsito. A medida é útil para que o aluno tenha mais segurança na hora de fazer as aulas práticas nos CFCs. Quem utilizou o simulador aprovou a iniciativa e a gente vai ver agora na reportagem sobre uma série de trânsito produzida pela UPF TV, parceira da TVE, lá em Passo Fundo. O Rio Grande do Sul tem 272 CFCs. E o detalhe, todos já possuem simuladores. São 353 equipamentos do Estado em operação. Neste CFC em Passo Fundo, o Everton, que é diretor de ensino na escola, constatou a mudança que foi para os alunos o acesso ao simulador, como preparação para as aulas práticas de volante. Os instrutores, às vezes, por algum motivo que o aluno ainda não está apto, deveria fazer mais aulas simuladores, eles já notam direitinho que o aluno está mais preparado, mais capacitado nas aulas práticas. A Pâmela confirma isso. Ela está na quarta aula e já se sente segura para as atividades de volante. Eu não tinha nenhuma noção antes, né? Eu já vim, só tenho a carteira de moto mesmo, de carro, nunca tinha pegado nada, mas eu acho que já vai ajudar bastante agora para começar. Os simuladores reproduzem todas as condições que o futuro condutor irá encontrar na via quando for dirigir. Chuva, neblina, à noite, em estrada de chão, na rodovia ou na cidade. São aulas de 30 minutos. O simulador é um protótipo similar aos de teste de piloto de avião. Não é um videogame, embora pareça. Aqui, todas as infrações de trânsito ficam registradas no prontuário do aluno, em conexão com o DETRAN-RS. Ele vai estar vivenciando situações reais de trânsito, né? Portanto, antecipando riscos, apurando a habilidade fina, né? Ele vai passar por questões repetitivas e vivenciais de reação diante de alguma... algo inusitado que ocorra durante a condução do veículo, ele tenha que reagir rapidamente. Então, é uma tecnologia que traz para o candidato exatamente as situações adversas que ocorrem no trânsito e que ali no simulador ele pode estar aprendendo antes de ir para a rua. E é de suma importância também o trabalho do instrutor em complementação ao simulador, né? Que ele só é válido se tem um profissional capacitado, facilitando o aprendizado do aluno. A legislação exige que os alunos tenham no mínimo 25 aulas práticas, antes do exame de baliza, sendo 5 em simuladores e 20 com o carro. Mas tem aluno que necessita de mais aulas. Do dia 1º de janeiro de 2014 até agora 1º de janeiro de 2016, São cerca de 2 milhões de aulas já aplicadas nos simuladores, né? E é uma tecnologia já usada mundialmente, né? Países como a Alemanha, a Suíça, a Espanha já se utilizam desse equipamento há mais de 30 anos, né? Das mudanças das novas regras de trânsito, outra que vai passar a valer este ano é o uso de freios ABS em motos de até 300 cilindradas. As maiores já possuem e as pequenas de 125, 200 e 250 cilindradas não tinham esse recurso. Como são muito utilizadas, principalmente por motoboys, o novo freio irá auxiliar na segurança destes condutores. Ele vai diminuir a distância da frenagem, deixando uma frenagem mais segura para o condutor, né? Então isso hoje representa uma segurança a mais para qualquer piloto que tem hoje da motocicleta. A diferença do freio ABS para o tradicional é que no convencional, o sistema é de tambor, o que causa o arrastamento dos pneus quando acionado. No ABS ou CBS, o freio tem acionamento hidráulico, sem arrastar ou derrapar o pneu da moto. E os condutores dos ciclomotores, as chamadas cinquentinhas, agora também vão ter que possuir carteira nacional de habilitação. A regra passa a valer a partir de 29 de fevereiro. Os usuários podem escolher entre a carteira categoria ACC, específica para os ciclomotores, ou a carteira do tipo A, a mesma para motos. O emplacamento destas motos é obrigatório. Foi transferido das mãos das prefeituras para os DETRANS. Este ano também será criada uma categoria especial do DPVAT, o seguro obrigatório para esses veículos. Vou registrar, vou emplacar, ele paga seguro obrigatório, vai pagar IPVA, vai pagar o licenciamento, vai ter a documentação. O calor segue diminuindo na região metropolitana nesta terça-feira. Em Porto Alegre, há a possibilidade de nublar à noite e a máxima não sobe muito, chega a 29 graus. Em Novo Hamburgo, a situação não muda muito, mas a temperatura pode ser mais alta, faz 30 graus. E no litoral, dia agradável, com nuvens podendo aparecer no fim da tarde. Os termômetros não passam de 27 graus em Tramandaí. A partir de hoje, os contribuintes já podem entregar a restituição do Imposto de Renda referente ao ano de 2015. Dois milhões de gaúchos devem acertar as contas até o dia 29 de abril. Informações a gente vai saber mais com a repórter Simone Feltz. É isso, Marcelo, e o prazo não deve ser prorrogado como já acontece há alguns anos. Os programas para preencher e transmitir as declarações já estão disponíveis no site da Receita Federal e também devem ser baixados hoje os aplicativos para tablet e smartphone. São obrigados a declarar o Imposto de Renda todos os contribuintes que receberam um valor superior a R$ 28.123,91 no ano passado. Entre as novidades estão a obrigatoriedade de declarar o CPF de todos os dependentes a partir dos 14 anos. Antes era a partir dos 16. Já os profissionais das áreas de saúde e de advocacia devem informar o CPF dos seus clientes. Sempre lembrando que quem declarar antes pode receber a restituição já nos primeiros lotes, depois daquelas pessoas que têm prioridade, que são idosos e aqueles que declaram doenças graves. Simone Feltz para o Canal Aberto. Estudantes também participaram da caminhada que terminou em frente ao Palácio Piratini. Nos dias 15, 16 e 17 de março, os professores participarão da greve nacional convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Para diminuir o déficit de educadores, o Palácio Piratini autorizou ontem a nomeação de professores aprovados no último concurso, realizado em 2013, uma das reivindicações dos CEPERS. O número de profissionais que serão chamados ainda não foi definido. Uma iniciativa inédita aproxima quem trabalha nas ruas da capital à sala de aula. 75 carroceiros e carrinheiros iniciam hoje um curso de alfabetização e profissionalização. A ideia do programa, Todos Somos Porto Alegre, é capacitar o grupo para entrar no mercado de trabalho formal. Ana é mãe de três filhas. O trabalho de recolher lixo seco com o carrinho rende a família de 20 a 30 reais por dia. A possibilidade de concluir o processo de alfabetização e ainda fazer um curso para trabalhar como auxiliar de limpeza é para ela também a possibilidade de mudar de vida. A gente puxava carrinho, juntava latinhas, papelão, essas coisas assim, a gente era muito humilhada. Então, esse curso vai mudar bastante. Os cursos fazem parte de um programa de acesso a novas alternativas de emprego e renda para trabalhadores que conduzem veículos de tração humana e animal. O programa, dividido em três etapas, também prevê a reestruturação de unidades de reciclagem e educação ambiental. O recurso de 18 milhões de reais do BNDES tem contrapartida da Prefeitura de Porto Alegre e empresas privadas. O objetivo é a retirada gradativa das carroças das ruas da capital até o final de 2016, cumprindo lei municipal. Já temos em torno de 70% de todos os cadastrados já tiveram benefícios do programa. O que é isso? O que são os benefícios? Encaminhamentos sociais, encaminhamento para a qualificação profissional e para vagas de emprego. Então, a nossa meta a gente está atingindo e esse programa, esse curso hoje, ele é inédito. Porque nós conseguimos uma parceria com o Senac, é o único curso com alfabetização aplicada e qualificação que vai beneficiar os carroceiros e carrinheiros, para que eles possam realmente acessar o mercado de trabalho. Os cursos que iniciam hoje são de manicure, camareira e auxiliar de limpeza, além de alfabetização aplicada. Serão três meses de estudo com 220 horas-aula, ministradas por instrutores do Senac. Um milhão de baganas de cigarro recolhidas em recipientes adequados. A marca deve ser atingida ainda hoje pelos organizadores do projeto Porto Alegre Sem Bituca, que pode tornar a cidade uma referência internacional quanto ao modo de tratar esse tipo de lixo. Pode parecer exagero, mas duas bitucas de cigarro jogadas no chão fazem um estrago tremendo no meio ambiente. Duas bitucas de cigarro têm o poder equivalente a um litro de esgoto de lixo em água. Contém 4.700 substâncias químicas. É micro lixo tóxico. A população tem que se conscientizar que é lixo tóxico, que suja, que mata animais, que polui a água e que suja toda a cidade. E é justamente para diminuir os impactos desse tipo de poluição que a capital se tornou pioneira na instalação de suportes para o descarte correto de baganas, as bituqueiras. O projeto Porto Alegre Sem Bituca tem seis meses e já recolheu mais de 900 mil baganas. Hoje elas foram expostas na esquina democrática. A gente não usa recurso público, sabe? A gente não trabalha com a palavra reciclagem de bituca, que a gente dá um outro processo, né, que a gente faz esse coprocessamento para aproveitar ela como energia. E daí a gente não tem essa intenção, tipo, de reciclar a bituca e cigarro. A gente tem que dar o destino final nela, porque ela é um lixo tóxico. Atualmente, o Porto Alegre conta com 39 bituqueiras espalhadas no centro. Mais 200 devem ser instaladas ao longo da semana em outros dois bairros. Também um projeto de financiamento coletivo busca a instalação de outras mil. Duas pessoas foram presas em uma operação na manhã de hoje contra o tráfico de drogas no litoral norte e na Grande Porto Alegre. A ação chamada Grande Família envolveu a Polícia Civil e a Brigada Militar e cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em Cidreira, Pinhal e Viamão e seis mandados de prisão temporária em Pinhal e Viamão. As investigações levaram cerca de nove meses e identificaram locais utilizados pelo grupo criminoso que, além de estar envolvido com o tráfico de drogas, também é suspeito de ser responsável por diversos homicídios ocorridos na região. Vira de calor moderado no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, as temperaturas não sobem muito. Máxima de 29 graus esta tarde em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde nubla no fim do dia. Máxima também de 29 graus. E no Sul, fez frio esta manhã, com termômetros marcando 13 graus. Mas a temperatura sobe, chegando a 29 em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Exposição faz releitura de textos da poetisa Adélia Prado. E também, ontem foi dia 29 de fevereiro. Saiba como é nascer nessa data que se repete apenas a cada quatro anos. As temperaturas na fronteira oeste seguem altas nesta terça-feira, mas sem calor intenso. Em Uruguaiana, céu limpo, com nebulosidade subindo no fim do dia. Máxima de 30 graus. Em São Borja, fez 15 graus esta manhã, mas a temperatura sobe à tarde, chegando a 30 graus. E mais longe da fronteira, o calor será menor. E a nebulosidade também. Os termômetros não passam de 29 graus em Alegrete. É alta madrugada, já é tarde demais pra pedir perdão Pra fingir que não foi mal Uma luz se apaga no prédio em frente ao meu Sempre em frente E agora é o esporte aqui no canal aberto com o Farid Germano Filipe. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Farid. Boa tarde. Será que o Mick Jagger vai vestir a camisa do Inter? Acho que os colorados não vão gostar muito, né? Tem uns que não estão querendo. Não, né? Não sei porquê, mas... Ele ia pé frio, né? É, dizem. 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 Mas enquanto isso, ele tá que tá... Claro, tá. Mas segue a mil... 70 anos, mais de 70 e todo mundo. Tá que é um guri, né? Com certeza. Muito bem, Marcelo. Começamos... Uma saudação aos nossos telespectadores. Começamos falando da Superliga. O Bento Vôlei, jogando em Campinas, perdeu para o Brasil, Quirim, por 3-7 a 2. Com a derrota, o Bento Vôlei está na sétima colocação. Agora, o Bento Vôlei e Isabela retornam à Serra, onde terá dois jogos no Ginásio Municipal de Esportes. Na quinta-feira, a equipe enfrenta o Minas Tênis. E no sábado, o Monte Claros em confrontos absolutamente diretos por uma vaga nos playoffs. E a Sogipa vai fazer reformas em suas instalações esportivas. A Sogipa iniciará uma reforma do seu centro de esportes, que incluirá a substituição total da cobertura e melhorias nos pisos dos ginásios. Devido a essas obras, algumas atividades serão feitas em espaços adaptados. As reformas iniciam neste mês e deverão estar finalizadas até o início de junho. Os investimentos no centro de esportes estavam programados para ocorrer no segundo semestre. Mas o temporal que ocorreu no final de janeiro causou alguns danos. Por isso, as obras foram antecipadas. Amanhã de terça-feira, no sul do estado, teve temperaturas amenas esta manhã e nebulosidade moderada. Em Bagé, o céu amanheceu de nublado a parcialmente nublado. Ainda assim, a temperatura sobe e chega a 29 graus esta tarde. Em Pelotas, o cenário não será muito diferente. Faz os mesmos 29 graus. E no litoral sul, baixa variação térmica e dia agradável para os veranistas. A temperatura fica entre 19 e 27 graus em Rio Grande. Poesia tecida em uma obra de arte, baseada na obra da mineira Adélia Prado. A exposição Grande Desejo faz uma releitura dos textos da poetisa. Agulha e linha para traçar poemas. Da delicadeza dos versos da poeta mineira Adélia Prado, a artista de Nora Silva compõe as tapeçarias de recorte. Da admiração, nasceram as 16 obras, todas inspiradas nos textos da poeta. As peças foram desenvolvidas nos últimos 15 anos. A exposição intitulada Grande Desejo traz diferentes cores e texturas misturadas às palavras. Cada poema, uma arte. A mostra está no Centro Cultural Érico Veríssimo até o dia 2 de abril. A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite, e sábado, das 11 da manhã às 6 horas da tarde. Um dia especial. De quatro em quatro anos, o mês mais curto do ano tem um dia a mais. Mas você sabe por que temos anos bissextos? E como eles podem afetar a vida das pessoas? Olha ele de novo. É o dia 29 de fevereiro, dando as caras depois de quatro longos anos. E veio vestido de sol, cheio de vida. Veio porque bateu saudades, mas veio carregado. Nos braços do ano bissexto, o dia extra chega como fenômeno, único. O diferentão do calendário. O nosso calendário está associado às estações do ano. Então, no verão, para nós vai ser no período de dezembro a março. E isso está dentro do nosso calendário. Se a gente não adicionar esse dia a mais de quatro em quatro anos, seguindo algumas regras, o que vai acontecer com o passar do tempo é que nós vamos estar em dezembro e não vai ser verão. Pode ser primavera ou pode ser até mesmo inverno, dependendo de quão grande for esse lapso entre um e outro. Mas para quem podia ter nascido em qualquer dia do ano, escolher o 29 de fevereiro parece petulância, provocação. Mania de ser diferente? Talvez. Bom humor para lidar com os anos da vida? Com certeza. A jornalista Clarissa Lima chega às 40 primaveras com alma de menina. Uma guria de apenas 10 anos. A cada quatro anos é um momento de brincadeira e uma desculpa para reunir amigos e familiares, fazer uma festinha mais elaborada. E eu acho que é interessante imaginar que se eu realmente fizesse aniversário a cada quatro anos, hoje eu estou completando dez aninhos de vida. E se tudo não passa de uma grande brincadeira, Laís e Luísa querem entrar na roda. As gêmeas começam a sua jornada na Terra em ano bissexto. Nasceram hoje cedo, com quatro minutos de diferença. Podia ter sido no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março. Mas não. Parece que escolheram a dedo. Se para quem nasce em ano bissexto, a grande dúvida é quando comemorar o aniversário, essa duplinha aqui já tem uma preocupação a menos na vida. As velas vão ser sopradas todo dia 1º de março. E por um motivo muito especial. É a data de aniversário da madrinha das gêmeas. É uma sorte para elas. E Deus vai abençoar elas também. Eu fiquei internada, porque daí como é gêmeos, né? E aí me deu, estourou a bolsa e eu fiquei. A Clarissa aí que a gente mostrou na matréia, a Clarissa Lima, nossa colega aqui, está de férias e comemorou bastante o aniversário dela, esse 29 de fevereiro. A gente vai finalizando aqui o canal aberto com mais imagens de Adélia Prado, da exposição Adélia de Adélia Prado. Mais informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho